Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a história da Fisioforma para vocês. A Fisioforma, ela nasceu há 26 anos e desde então temos cumprido nossa missão que é transformar vidas. Temos cada cliente como foco principal e pensando nisso, a clínica se especializou não apenas em proporcionar os melhores tratamentos na área de estética, mas em desenvolver confiança, autoestima, liberdade para todos que passam aqui por nós. A Fisioforma cuida de famílias inteiras, por meio de uma equipe capacitada, aliando tecnologia, conhecimento científico, a um atendimento humanizado, personalizado e muito acolhedor que faz parte do nosso DNA. Ao longo dos anos, nossa trajetória nos permitiu ampliar nossa missão a profissionais da medicina estética. Hoje atuamos na área médica com um vasto portfólio de procedimentos injetáveis, sem abrir mão da segurança ao terem nosso corpo clínico profissionais certificados e habilitados para essa área. Nosso propósito nos impulsiona a sermos mais que um centro estético, a sermos uma força locomotora para auxiliar as pessoas a viverem de forma saudável, confiante e mais feliz.